Olá, estamos de volta com o Opinião Regional e no programa de hoje vamos conversar com a Kênia, candidata a vice-prefeita em Caratinga. Um bate-papo muito legal. É importante que a gente saiba trabalhar com essas questões na administração, sabe? Ah, é secretário disso ou daquilo? Essa obra é da secretaria tal ou é da secretaria Y? Isso é importante a gente pensar que temos que ser uma coisa só. Te convido a acompanhar o Opinião que está começando agora. Brasil Centro Automotivo Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva Com controle de temperatura Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades Para atingir a cor ideal do seu carro Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura mecânica, alinhamento e balanceamento Brasil Centro Automotivo Atendem os segurados de todas as companhias Brasil Centro Automotivo Seu carro nas mãos certas As melhores opções do mercado imobiliário estão na Carvalho Oferecemos imóveis que atendam as necessidades dos nossos clientes Negociações de qualidade, facilidade de compra e a garantia do melhor atendimento Na hora de comprar, alugar ou anunciar o seu imóvel Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários Trabalhamos com excelência para realizar o seu sonho Abençoada é a terra A terra alimenta a árvore Que de gratidão gera flor A terra alimenta a flor E em tela vira fruto Então o fruto alimenta o dono da terra E quem alimenta a terra? A cafeira real Com o fim da coleta É hora de alimentar e fortalecer a terra Para que ela fortaleça o homem do campo Cafireira real É vendedor autorizado e rínger Para Caratinga e toda a região Olá, estamos de volta com o Opinião Regional Estamos conversando no programa de hoje com a Kênia E aproveitando e estreando a minha camisa nova do Opinião Regional Ah, parabéns Que lindo Ô Kênia, só para descontrair mesmo o nosso bate-papo Que alegria ter você aqui Também estou muito feliz Grato, grato que você veio Kênia 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 Que para nós católicos chamamos de Santos Eles tem uma história muito mística Que é essa espiritualidade E isso é a nossa essência desde o início, né Manoel? É aquilo que eles escreveram A gente tenta viver dentro da nossa espiritualidade Então foi um processo, né? Essa questão da entrada na política Claro, essa essência, ela faz parte Mas toda a nossa vida Nós começamos aí a militar na música católica Na evangelização Você sabe mais do que eu Que quando a gente se propõe aí a fazer música A música autoral A trabalhar com a cultura Não é simplesmente ali cantar e pegar um violão Mas você vai agregando tantas outras coisas Ali dentro, ali do seu fazer, né? E aí culminou com essa candidatura, né? Eu me filiei ao partido PTB E aí fui procurada por pessoas envolvidas na política de Caratinga Comecei a fazer parte de um grupo E foi justamente por essa militância Da igreja católica mesmo Que a gente foi chamada no sentido disso que você falou Você retomou lá Santo Agostinho, né? Que é um dos pais aí da... Ele aí é da época da patrística, né? Da igreja Que foi uma das pessoas que nos trouxe a interpretação do evangelho Até hoje Porque eles fizeram... É um Paulo moderno, né? Isso, é É um Paulo mais moderno É, que buscou até o fim da vida o sentido de encontrar a Deus Foi lá em João Paulo II, hoje São João Paulo II E aí já chega até no próprio Papa Francisco Onde ele fala para os cristãos entrarem mesmo na política E a gente desmistifica essa questão que eles falam assim O Estado é laico E aí eu gostaria de colocar aqui para vocês É justamente pelo Estado ser laico Que a gente tem essa liberdade De colocar questões de valores do próprio cristianismo Dentro da política Porque se o Estado fosse muçulmano, por exemplo Nós não poderíamos estar tendo essa conversa aqui Digamos assim, falando de uma outra crença e tudo Então a gente tem o Estado é laico justamente porque ele nos dá essa liberdade Não é misturar Às vezes as pessoas falam Ah, mas política e religião não se misturam e tal Não é bem isso Faz parte, né? O cristão, de acordo com a doutrina social da igreja É aquele que também vá ao encontro do outro Jesus foi assim Ele foi atrás do marginalizado Ele foi lá na Samaria Não podia ir na Samaria Ele era comunista? Não Ele era esquerdista? Então, Jesus O Papa, quando ele entrou, atual Papa Todo mundo ia falar Não, olha que ele é tão bonito Ele mora no fundo da catedral da Argentina De Buenos Aires É Ele mora num quartinho Olha como ele é bonito Ele sai para dar comida para os pobres Aí quando ele começou a mexer em questões Que vão abalar o patriarcado Que vão abalar tudo isso que a gente conhece como firme Agora o Papa já ganhou o nome de comunista Então eu acredito que ele é muito parecido Talvez foi o Papa mais próximo de Jesus que eu vi Foi esse, Francisco E eu vejo Jesus dessa forma Acho que ele não veio tanto para o poderoso, não? É, ele foi de encontro àquele que precisava Ele foi de encontro à viúva Tem, né, nos atos dos apóstolos Eles falavam, olha Cuidem das viúvas Dos, vamos dizer, tinham os gregos e os judeus, né Cuidem igual Não olhar a fazer o bem sem olhar a quem E quando você fala essa questão de esquerda, direita Eu fico com o Padre Zezinho Porque ele é um padre muito politizado As redes sociais dele, ele coloca muito e ele fala Eu não sou direita nem esquerda Eu sou a igreja Porque as cartas dos papas ao longo da história Desde a época da própria Revolução Industrial Até os documentos atuais Eles não apontam essa polarização, né Eles defendem o encontro ao outro Mas também defendem para que o Estado não se infle Ele não encara a ação social como um mero assistencialismo Mas sim promover a dignidade humana Ele entende que a intervenção do Estado Ela não pode ser em tudo Tem intervenções que são desnecessárias Então eu fico com a igreja nesse momento Eu acho que eu estou aqui para isso E nessa caminhada a gente vai amadurecendo Aquilo que a gente acredita Eu fico dessa forma Eu fico com os documentos aí Que me formaram Me formaram na fé E me formaram como cidadã também Tá bem Tá bem Muito bom Essa semana a gente está vivendo uma coisa bem interessante no Brasil Esse programa vai ao ar na semana passada Isso E aí aquela questão da menina na justiça Mariana Ferre Como que você mulher que está entrando para a política Vê uma situação daquela Uma menina sendo Tendo sua moral, sua personalidade, sua vida Multilada por um estuprador E depois condenada ali na mão de um juiz Que ficou calado, omisso Um advogado muito inquisitor Ela sofreu uma inquisição bem similar Talvez o que a igreja fazia na Idade Média Inquirir, enterrar a bruxa Condenar Isso foi uma condenação, Kênia? Como que você vê isso em dias atuais? Olha, eu até escrevi uma nota de repúdio nas minhas redes sociais Porque o julgamento dessa corte Sinceramente foi uma coisa completamente retrógrada Não sei se eu estou certa em dizer Mas uma coisa é você falar de algo Outra coisa é você falar sobre algo Então, em relação ao sobre Eu acredito que na questão de violação sexual A mulher e tudo O homem, ele pode falar de Mas sobre, ele não vai saber falar Porque só a gente é que a mulher é que sabe Até mesmo, por exemplo, para uma questão como o aborto? Eu acredito que as mulheres Sim, justamente Eu sou a favor da vida Mas, eu não Aquele caso, por exemplo Que ficou muito polêmico Da menina de 10 anos Eu peguei aí as palavras do próprio Presidente da CNBB Dom Valmoura Ele falou, olha Diante da complexidade desse caso Não cabe a você julgar Não cabe a mim julgar Nós somos a favor da vida Mas nós não podemos imprimir esse tipo de julgamento São questões muito além A gente precisa lutar para acabar com isso Então, eu me solidarizei com a Mariana Junto com todas as outras mulheres E eu quero aproveitar para falar que Nessa caminhada da política Nós criamos o Comitê Voz da Mulher Que eu não gostaria que fosse um comitê Só simplesmente para a época da campanha Mas que ele fosse um comitê perene Onde as mulheres possam se reunir Para falar das questões de mulher Que nós precisamos na nossa cidade hoje De promover as palestras A orientação para as meninas Até mesmo para essa questão de violação sexual Para as mães sozinhas E tantas outras coisas Porque nós A gente vai fazendo essa caminhada aí na política Que a gente vê que tem muita mulher Menina, criança Muito vulnerável A esse tipo de abuso A esse tipo de violência E a gente precisa combater isso de verdade E combater com a informação também A mulher tem que ter um lugar Onde ela possa ter o refúgio É nós umas às outras Que temos que nos ajudar Candidata a vice-prefeita Na chapa de Dr. Giovanni Quênia é convidada do Opinião Voltamos já Procurou? Não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas Você acha Acha qualidade Preço bom E a maior variedade Maior diversidade de parafusos Linha completa de máquinas elétricas Black & Decker Makita Bosch Stanley 1001 Parafusos e Ferramentas Rependedor autorizado Tramontina Rolamentos, polias, correias, mangueiras Ferramentas para todos os profissionais Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum 1001 Parafusos e Ferramentas Meu filho Construção não é brinquedo Tem que ter segurança e economia Por isso peço o seu engenheiro A Arsap Põe sentido A Arsap Sondagens e Fundações Indica usando tecnologia e ciência Qual é o melhor alicerce para a sua obra É mais segurança e economia no custo final da sua construção Arsap Padrão de exigência aprovado pelos engenheiros de Caratinga e região Arsap O construir necessita ser seguro Brasil Centro Automotivo Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva Com controle de temperatura Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades Para atingir a cor ideal do seu carro Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura, mecânica, alinhamento e balanceamento Brasil Centro Automotivo Atendem os segurados de todas as companhias Brasil Centro Automotivo Seu carro nas mãos certas Brasil Centro Automotivo Tecnologia de ponta aplicada nas principais montadoras direto para o seu automóvel Pintura e lanternagem em cabine de pintura industrial automotiva Com controle de temperatura Laboratório de tintas com mais de 2 milhões de possibilidades Para atingir a cor ideal do seu carro Profissionais treinados e capacitados para lanternagem, pintura, mecânica, alinhamento e balanceamento Brasil Centro Automotivo Atendem os segurados de todas as companhias Brasil Centro Automotivo Seu carro nas mãos certas A mais de 30 anos no mercado O café Paula Maciel Já se tornou tradição nos lares de nossa região Aroma e sabor inconfundíveis Que você e sua família já conhecem Não dá para pensar em café Sem pensar em café Paula Maciel Café Paula Maciel Sabor de tradição no seu dia Abençoada é a terra A terra alimenta a árvore Que de gratidão gera flor A terra alimenta a flor E em tela virá fruto Então o fruto alimenta o dono da terra E quem alimenta a terra? A cafeira real Com o fim da colheita É hora de alimentar e fortalecer a terra Para que ela fortaleça o ombro do campo Cafieira real É vendedor autorizado e rínger Para caratinga e toda a região As melhores opções do mercado imobiliário Estão na Carvalho Oferecendo os imóveis que atendam As necessidades dos nossos clientes Negociações de qualidade Facilidade de compra E a garantia do melhor atendimento Na hora de comprar Alugar ou anunciar o seu imóvel Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários Trabalhamos com excelência Para realizar o seu sonho Construção tem que ter solidez E solidez é com a pedreira São Pedro Ô senhor locutor Lá na pedreira São Pedro Tem brilta Tem brilta Tem pó de prelda Tem pó de pedra Tem prelda grande para construção Tem pedra Lá também tem tudo isso entrega rápido Entrega rápido Então vou correr para lá é agora Pedreira São Pedro Fone 3321-3870 Este é o nosso amigo Rafael Rafael gosta de se divertir Ele curte ver filmes, séries, lives, jogar e até trabalhar Tudo isso online Mas sua internet não ajuda muito Seus amigos já falaram para ele Signet é a solução Ei Rafael, está esperando o que meu filho? Vai logo fazer o seu contrato Signet Fibra Óptica É rápida, estável e com planos que cabem no seu bolso Muito bem Rafael Agora você pode se conectar de verdade Signet Fibra A gente se conecta com você União Premoldados Sua casa da base ao acabamento Das colunas ao telhado O melhor preço União Premoldados Materiais para construção Tijolos, areia, cimento, telhas Ferramentas, muros, lajes, bloquetes Para fazendas e sítios Ferramentas, telas para alambrado Mangueira para irrigação E uma infinidade de artigos União Premoldados Parceirão na construção para toda a região União Premoldados BR-116-4635 Caratinga Telefone 3321-3908 O que é? É problema com veículo a diesel? Em Caratinga A solução é na Hermen Diesel Hermen Diesel Rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel Rastreamento completo Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão Não troque peça antes de testar Arla Nós temos a solução Hermen Diesel Autorizada Denso e Bosch Hermen Diesel em Caratinga A Quênia é a convidada do Opinião Regional de hoje Ela é candidata a vice-prefeito na chapa do Dr. Giovanni Ô Quênia, e esse encontro aí entre uma católica cristã e um cristão evangélico? Um ecumenismo aí legal, né? Sim, acho que deve ser modelo para várias cidades, né? Porque nós não queremos dividir, a gente quer unir, nossa chapa está unindo aí pessoas muito ligadas à igreja evangélica, pessoas também muito ligadas à igreja católica Eu quero deixar claro que não é instituição que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando católicos e evangélicos, né? E homens e mulheres unidos por Caratinga Então a gente quer se unir porque a gente acredita na força da união e de que unidos, né? A gente pode colocar Caratinga aí na curva de crescimento mais uma vez, dar o nosso melhor Ok, e onde é que você encontrou mais dificuldade nessas caminhadas por esses dias? Foram nas nossas comunidades mais carentes no centro da cidade? Ou foram nas comunidades mais carentes que existem nos nossos distritos? É, a gente percebe os distritos com um certo abandono na questão de, estão muito longe É, questão aí sobretudo da infraestrutura, né? Pavimentação das ruas E, então a gente sente assim que as pessoas sofrem com isso A gente precisa aí melhorar questões até de saneamento mesmo, né? Questões aí de saúde pública, né? É difícil eu te falar assim onde que tem mais dificuldade, viu? Agora, a questão de habitação, né? Nos aglomerados e tudo, a gente vê que nós ainda temos muitos caratinguenses com habitação precária Que a gente precisa de alguma forma entender E tem recurso para resolver isso? Eu acho que a gente precisa de ter primeiro de tudo a vontade, né? A vontade política, quando a gente enumerar aí todas as ações que precisam ser feitas A gente tem que colocar lá o P1, P2, P3, P4 Então, P1, prioridade 1, né? A prioridade 1 é o nosso cidadão Então, nós precisamos de buscar caminhos para isso Claro, utilizar aí da arrecadação que o município tem Mas buscar mais caminhos para que a gente possa melhorar a qualidade de vida das pessoas de Caratinga, sabe? O que, né? Recentemente, Caratinga recebeu 400 unidades na Minha Casa Minha Vida Enquanto um grupo tentava trazer as 400 unidades, um outro grupo político lutava para tentar barrar a vinda das 400 casas Ou seja, eram 400 famílias morando, né? Isso precisa ser resolvido, né? Acabar com essa política nojenta, um grupo tentando derrubar o outro para que o povo seja prejudicado na frente É, isso é politicagem, isso é vaidade pura Nós encontramos... Claro, todas as áreas no ambiente corporativo a gente tem muita disputa também Mas a vaidade no meio político, ela é uma coisa que corrompe A idade demora aí, né? Por mais que a gente fale va-idade Ela nunca vá É, justamente É importante que a gente saiba trabalhar com essas questões na administração, sabe? Ah, é secretário disso ou daquilo? Essa obra é da secretaria tal ou é da secretaria Y? Isso é importante a gente pensar que temos que ser uma coisa só É em prol da população, né? É, como diz, é o foco da população, né? Então a gente precisa realmente trabalhar essas questões E quem realmente quer aí só se engrandecer A população não pode deixar que tenha espaço mais, não, mana? As pessoas hoje não são tolas, não A gente não pode tratar as pessoas como tolas mais, não, né? É verdade, a gente observa que as comunidades estão vindo, Kenner Com uma resposta bem interessante A gente está assistindo, por exemplo, pessoas que estão se candidatando Ao legislativo caratinguense E que é de uma determinada comunidade Que antigamente os candidatos a vereador subiam lá para pedir voto E que hoje não vão ter esse voto Esse voto vai ficar na comunidade Isso é um despertar? Isso é um despertar para o quê? Para uma coisa que se chama representatividade Então, por exemplo, eu entrei também com a representatividade feminina Nós temos no legislativo hoje 17 cadeiras Uma vereadora no executivo A gente, nessa atual eleição Eu acredito que prefeita aqui perto é só Santa Bárbara que tem uma prefeita É, eu acredito que sim Parece que está tentando a reeleição Está tentando a reeleição Então, aqui não é guerra entre gêneros Jamais Mas nós, mulheres E falo também Pego as suas palavras aí As comunidades mais isoladas Ou enfim Também buscarem aí Estão brotando aí suas lideranças Elas querem se sentir representadas Uma certa vez Andando com o doutor Eduardo Dalladier Pereira E com o Hernani Numa campanha política Nós chegamos E patrocínio Se não me falo a memória E chegamos numa casa Muito carente Muito carente Muito carente Uma senhora Estava muito suja Os seus filhos Sem roupa No chão Pelados Nus Brincando No chão vazio E ela esquentava Numa panela Água Com gordura Com um pouquinho de óleo Para dar para os meninos comer Aí o doutor Eduardo Muito sensível na hora Mandou Ir na mercearia Do compadre dele Que fica em patrocínio E dar durante um ano Uma cesta básica Para aquela família Aí na hora alguém falou Só vai ser caçado por isso Ele falou sim Se eu não for caçado por isso Eu vou ser caçado Por omissão médica Entendi Entende o que eu estou te falando Entendi Então é o seguinte Talvez o poder público municipal Precisa de chegar lá Na casa dessa mulher E ela não é única É exatamente sobre isso Que eu estou te falando Vai vir mais sensibilidade Você traz esse compromisso Para a chapa do doutor Giovanni É justamente Essa sensibilidade Da mulher E essa sensibilidade social Que a gente acredita também Que vem aí Da própria vivência nossa Assim Do próprio cristianismo mesmo Inspirados em Jesus Eu acho que a gente tem que Enaltecer Jesus no sentido De ele ir ao encontro Daquele que precisa Então é a vontade política Mesmo Como você disse E a sensibilidade É colocar O que é prioridade No lugar de prioridade Então é a dignidade humana Que é o principal É a prioridade 1 É o P1 Nós não podemos Não é mero assistencialismo Não É a dignidade humana A gente conversava Com alguns apoiadores E nós temos que Dar essa dignidade E buscar formas Para que a pessoa Consiga Depois Caminhar Né? Para não ficar dependente O tempo todo Né? Nós precisamos Isso é dignidade Isso é da dignidade Um pai Uma mãe de família De dar o próprio sustento Para os filhos Isso é bom Isso é digno Né? Então ele tem que sentir Que ele consegue A gente tem que fortalecer Também Essas pessoas Porque elas pensam o seguinte Eu nunca vou conseguir nada Eu sempre vou precisar De depender Eu não consigo Então tem que trabalhar Esse lado também De fortalecer De 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 dar essa força mesmo Olha É Você vai conseguir Nós vamos te ajudar No início E você vai Alcançar a sua dignidade Você vai E isso é com emprego Né? Uma das coisas que a gente Que a gente pensa Né? É Trabalhar O desenvolvimento econômico Paralelo com a ação social Para que Caratinga Seja mais próspera Para que as pessoas Consigam ter mais emprego Consiga trabalhar Consiga gerar Sua própria renda Isso é muito importante Então são duas vias Né? Você ajudar Mas você também Promover Para que aquilo ali Deslanche Né? No Opinião Estamos conversando Com a Kênia Candidata a vice-prefeita Em Caratinga Voltamos já Procurou? Não encontrou? Na 1001 Parafusos e Ferramentas Você acha Acha qualidade Preço bom E a maior variedade Maior diversidade De parafusos Linha completa De máquinas elétricas Black & Decker Maquita Bosch Stanley 1001 Parafusos e Ferramentas Rependedor autorizado Tramontina Rolamentos Polias Correias Mangueiras Ferramentas para todos os profissionais Não achou na 1001? Não acha em lugar nenhum 1001 Parafusos e Ferramentas Meu filho Construção Não é brinquedo Tem que ter segurança E economia Por isso Peço o seu engenheiro A Arsap Põe sentido A Arsap Sondagens e fundações Indica usando tecnologia E ciência Qual é o melhor alicerce Para a sua obra É mais segurança E economia No custo final Da sua construção Arsap Padrão de exigência Aprovado pelos engenheiros De Caratinga E região Arsap O construir Necessita Ser seguro Brasil Centro Automotivo Tecnologia de ponta Aplicada Nas principais Montadoras Direto para o seu automóvel Pintura e lanternagem Cabinha de pintura Industrial Automotiva Com controle De temperatura Laboratório de tintas Com mais de 2 milhões De possibilidades Para atingir a cor ideal Do seu carro Profissionais treinados E capacitados Para lanternagem Pintura mecânica Alinhamento e balanceamento Brasil Centro Automotivo Atendem os segurados De todas as companhias Brasil Centro Automotivo Seu carro Nas mãos certas Brasil Centro Automotivo Tecnologia de ponta Aplicada Nas principais Montadoras Direto para o seu automóvel Pintura e lanternagem Cabinha de pintura Industrial Automotiva Com controle De temperatura Laboratório de tintas Com mais de 2 milhões De possibilidades Para atingir a cor ideal Do seu carro Profissionais treinados E capacitados Para lanternagem Pintura mecânica Alinhamento e balanceamento Brasil Centro Automotivo Atendem os segurados De todas as companhias Brasil Centro Automotivo Seu carro Nas mãos certas Há mais de 30 anos No mercado O café Paula Maciel Já se tornou tradição Nos lares de nossa região Aroma e sabor Inconfundíveis Que você e sua família Já conhecem Não dá para pensar em café Sem pensar em café Paula Maciel Café Paula Maciel Sabor de tradição No seu dia Abençoada é a terra A terra alimenta a árvore Que de gratidão gera flor A terra alimenta a flor E em tela vira fruto Então o fruto alimenta O dono da terra E quem alimenta a terra? A cafeira real Com o fim da colheita É hora de alimentar E fortalecer a terra Para que ela fortaleça O ombro do campo Café Real É vendedor autorizado E rínger Para Caratinga E toda a região As melhores opções Do mercado imobiliário Estão na Carvalho Oferecendo os imóveis Que atendam as necessidades Dos nossos clientes Negociações de qualidade Facilidade de compra E a garantia Do melhor atendimento Na hora de comprar Alugar Ou anunciar O seu imóvel Venha para a Carvalho Negócios Imobiliários Trabalhamos com excelência Para realizar O seu sonho Construção tem que ter solidez E solidez é com a pedreira São Pedro O seu locutor Lá na pedreira São Pedro Tem brilta Tem brilta Tem pó de prelda Tem pó de pedra Tem prelda grande Para construção Tem pedra Lá também tem tudo isso Entrega rápido Entrega rápido Então vou correr para lá É agora Pedreira São Pedro Fone 3321 3870 Este é o nosso amigo Rafael Rafael gosta de se divertir Ele curte ver filmes Séries Lives Jogar E até trabalhar Tudo isso online Mas sua internet Não ajuda muito Seus amigos já falaram Para ele Signet é a solução Ei Rafael Está esperando o que Meu filho Vai logo fazer o seu contrato Signet Fibra Óptica É rápida Estável E com planos que cabem No seu bolso Muito bem Rafael Agora você pode se conectar De verdade Signet Fibra A gente se conecta Com você União Premoldados Sua casa da base É o acabamento Das colunas ao telhado O melhor preço União Premoldados Materiais para construção Tijolos Areia Cimento Telhas Ferramentas Muros Lajes Bloquetes Para fazendas E sítios Ferramentas Telas para alambrado Mangueira para irrigação E uma infinidade de artigos União Premoldados Parceirão na construção Para toda a região União Premoldados BR-116-4635 Caratinga Telefone 3321-3908 O que é? É problema com veículo a diesel? Em Caratinga A solução é na Hermen Diesel Hermen Diesel Hermen Diesel Rastreador para diagnósticos de defeitos em injeção eletrônica do motor a diesel Rastreamento completo Teste e manutenção de sistema de injeção eletrônica de qualquer motor a diesel A Hermen Diesel presta serviço em bombas injetoras, bicos injetores, direção hidráulica e turbinas A Hermen Diesel investiu em solução para testes e manutenção do Arla do seu caminhão Não troque peça antes de testes e manutenção do Arla do seu caminhão de energia Arla Nós temos a solução Hermen Diesel Autorizada Denso e Bosch Hermen Diesel em Caratinga Convidada do Opinião Regional de hoje A Kênia é candidata a vice-prefeito juntamente com o doutor Giovanni Disputando a prefeitura de Caratinga Ô Kênia Se o doutor Giovanni faltar Como se administra a cidade? Olha, eu costumo dizer o seguinte Eu te confesso pelo seguinte Porque com acordes eu não administro nada Eu sei fazer mal, mal isso aqui Locução, tocar um violão mal arrumado Mas assim, você é musicista Como que seria para uma mulher que é da área da música Uma área de humanas, de sensibilidade Enfrentar uma prefeitura que é uma administração cega Que tem que negociar com fornecedor, com funcionário, com sindicatos Com a justiça, com o Tribunal de Contas da União Com responsabilidade fiscal, com contabilidade Como que funciona isso? Então, primeiramente, o que eu gostaria de dizer para você Mas também para toda a população de Caratinga Quando um profissional liberal, ele se candidata Seja o próprio médico, o doutor Giovanni é médico, um advogado Esse tipo de questão quase não se questiona E às vezes um comerciante, um empresário de renome Aí eu pergunto Por que não alguém da área cultural? Nós temos um curso superior Lá nós não aprendemos somente os acordes Nós não aprendemos a sociologia Sociologia, filosofia Filosofia Fundamentos 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 Eu quero falar fundamentos Que são para a área cultural, musical Mas que são para várias outras áreas Várias outras áreas, digamos assim Outra coisa É para isso, ninguém é técnico em tudo Quando o doutor Giovanni fala em saúde Quando ele aponta os caminhos Eu estou muito perto dele Quando ele fala de saúde Mas aqui, meu olho enche de lágrimas Eu me emociono Porque ele fala com a propriedade Olha, tem jeito de a gente fazer assim E tal, tal, tal E ele vai falando Porque ele é médico Ele entende mais do que ninguém sobre isso Mas é para aí Só que ninguém é técnico em tudo Concorda? O político, ele é aquele que representa a população E é para isso que existem as assessorias E o secretariado Porque as questões altamente técnicas Nós temos uma equipe Então, em caso de eu assumir É claro que a gente não quer que aconteça A gente quer que o doutor Giovanni Faça uma excelente administração Mas se por acaso Porventura ele precise Não serei eu sozinha que assumirei Mas toda uma equipe Toda uma equipe técnica Preparada Nós estamos lá para representar E para ter a vontade política E para correr atrás também Tanto aí órgãos federais Estaduais E inclusive internacionais, Manuel No nosso plano de governo Prevê a busca de relações internacionais para Caratinga Porque Caratinga exporta para fora Exporta para fora tem uma redundância Exporta Nós temos produtos que vão para fora do país Então a gente precisa de ter a visão A gente tem que ter a visão E o político Que é o meu caso Doutor Giovanni É a representatividade E a área altamente técnica Que é bem focada Vamos dar o exemplo A contabilidade Nós temos pessoas ao nosso lado Que vão estar nos ajudando Então as pessoas precisam confiar Não é só porque Ah, é dos acordes É da afinação Não Tem que confiar E tirar um pouco As vezes tem um certo preconceito Eu conversei recentemente com o Didi E fiz a mesma pergunta para ele Certo Se João Bosco elege E João Bosco sai Didi Como que você vai administrar? Então ele me respondeu Com o meu curso de contabilidade Com o meu curso de administração Entendi, claro Com a experiência com a coisa pública Que eu tenho Com a vivência na política Por ser sobrinho, neto Do João da Costa Máfra Errado Acompanho política desde cedo Fui chefe de gabinete Do meu irmão no Imbé Então eu sei Então ele falou Se eu for num outro cara Ele vai ser a mesma coisa Então não se sinta Oprevido Por eu ter tido Feito essa pergunta Mas é interessante A população saber Outra coisa Essa pergunta Estou fazendo a todos Eu sei Mas por exemplo Eu tive experiência Na secretária Na superintendência de ensino Com a parte da educação Intervenção pedagógica Dentro ali Da administração pública E eu já trabalhei Em outros órgãos Da administração pública também Então a gente também Vai adquirindo experiência Dentro dos órgãos públicos Conhecendo ali Eu trabalhei já Na comunicação E aí você vai conhecendo Um pouco de cada área Para que você possa Estar trabalhando também Nesse sentido Atualmente Por causa da política Está trancada Mas é o curso Pós-graduação Em Business Process Management Que é em gestão E é A gestão Por processos Porque é uma gestão Moderna Por processos Ou seja Você Você Não tem tantos departamentos Vamos supor A pessoa vai procurar Um atendimento em saúde Primeiro você tem que ir no departamento Tal Depois um departamento de transporte Depois um departamento Não A visão do Business Process Management Que é a gestão Por processos Ela prioriza O processo Então você pega um processo Atendimento Médico Área tal Então você traça O caminho Olha Você Começa Começa Desde Do cliente Que aqui é o cidadão É o paciente Que precisa ser o paciente Que precisa ser atendido Ele Ele inicia o processo Olha eu preciso disso E aí você faz uma linha Até chegar O final Porque o que a gente vê Em muitos lugares Quando a pessoa vai procurar Por uma assistência pública Saúde Ou outra área Ah mas isso aí É no departamento tal Ah mas isso aí É no outro departamento Ah mas isso é no outro departamento E acaba que Não tem uma linha A pessoa fica Às vezes perdida Então Essa parte Da comunicação E da ordem Das coisas O caminho Que vai ser percorrido Isso é uma visão Muitíssimo importante E muitíssimo eficiente Que cabe Em várias áreas Você pode aplicar Em várias áreas Para que as coisas Fluam melhor Kenia O que você pontua De que Caratinga Precisa de melhorar Hoje O que vocês estão encontrando Que Caratinga Tem que melhorar Hoje E que é possível fazer Que tem onde buscar O recurso Tem recurso Enfim Para resolver hoje Então A saúde de excelência Por que Nós temos aí A porcentagem Exigida por lei Aplicada em saúde A gente pretende Aumentar Essa porcentagem Até 25% Do orçamento Por que Acho que é 25% Do orçamento Não Hoje A gente se investe Em torno Em torno De 17% Mas o que Acontece Porque Caratinga Quase 100% Da população Depende do SUS Há cidades E que as pessoas Tem mais planos De saúde Então você Desafoga um pouco Agora Caratinga Não Caratinga Praticamente Todo mundo Em algum momento Precisa da saúde pública Então esse é o argumento Para se investir Um pouco mais Na área da saúde Para ter saúde De referência mesmo Então esse é um ponto E o outro ponto São os distritos Mesmo Aproximar Integrar Acho que a palavra É integrar Manoel Integrar A cidade Com o campo Porque isso aí Gera uma riqueza Muito grande Para nós Nós temos A invocação Para o agronegócio Então a gente Precisa Aproximar Valorizar E buscar Meios Para que Os produtores Rurais Agreguem mais Valor ao produto Legal Kenia, chegamos ao final Da nossa entrevista É o tempo Que foi dado a você Ao mesmo tempo Que foi dado A todos os candidatos A prefeita e a vice Que por aqui passaram E a gente deixa Nosso espaço Para suas considerações finais Ótimo Olha, eu quero agradecer demais Por estar aqui com você Uma pessoa que eu admiro demais Um grande compositor Uma pessoa inteligentíssima Adorei a nossa conversa Muito graças E quero dizer para vocês No dia 15 de novembro Votem 17 Doutor Giovanni E Quênia Para uma cidade Cada vez mais linda Cada vez mais próspera Com mais sensibilidade social E com a união de todos Votem 17 Muito obrigada A gente se encontra No próximo Opinião Regional Até lá Música 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 Legenda Adriana Zanotto